E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337, pra quem não me conhece eu me chamo Rian E é o seguinte, eu tava aqui com o Paulinho né, Paulinho, amigo do DOG, acho que vocês conhecem, fala aí mano, como você tá? Salve galera, tamo junto, beleza? É o seguinte rapaziada, tava conversando com ele no Discord né, e ele me garantiu, a gente entrou numa discussão E nessa discussão ele me garantiu que um Imbot, o hack, Imbot de CSGO, não comando, o hack mesmo, bem configurado Puzinão, configurado no modo rage, né, ou seja, aquele modo foda, mais OP possível Ele é muito mais forte que o comando de Imbot, que é aquele comando que eu já fiz diversos vídeos aqui no canal de desafios e trollagem E aí, eu desafiei ele, ele fez uma conta free no CS, baixou um hack e nós vamos jogar um X1 No caso, eu estarei utilizando o Imbot, porém o comando de Imbot, ele estará utilizando um Imbot de verdade O hack, que ele baixou aí na internet Lembrando pessoal, o Paulo, ele não utiliza hack, né, ele tá usando numa conta free pra não tomar ban Porque na principal dele, ele tem uma baionetinha Doppler Então, ele só baixou porque eu pedi pra ele pra gente fazer esse vídeo e tirar essa dúvida O que é melhor, o hack de Imbot ou o... O hack de Imbot, o Imbot de verdade ou o comando de Imbot? Ele só tá usando hack por conta disso Inclusive, se você acha que ele não tá utilizando hack, também que é muito difícil né, o banho já diz tudo Aí na descrição e no comentário fixado, eu vou deixar o link direto para o vídeo dele Porque ele também estará gravando a visão dele Então, aqui no canal com o jogo 137, você tem a visão do hack de comando E no canal do Paulinho, você vai ter a visão do hack mesmo Ó, vamos fazer o seguinte Vocês sabem que todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam 10 mil likes, até 24 horas Tem sorteio de uma linda Glockman Rise Para participar do sorteio desse vídeo aqui Você tem que deixar o like no vídeo, ser inscrito no meu canal Se inscrever também no canal do Paulinho e dar like no vídeo dele Só que você pode fazer isso no final desse vídeo E aí você tem que comentar agora nesse vídeo Quem você acha que vai ganhar? O de comando ou o hack de verdade? Comenta aí, tipo, hashtag hack de verdade ou hashtag hack de comando Comenta aí A gente vai estar fazendo um X1 só de embote, sem UAU Né, vamos ver quem ganha essa daí E, Paulo, você tem certeza que o seu hack ganha do meu, mano? Porque é muito OP, cara Você tem certeza absoluta? Absoluta Posso mandar a prévia aqui pra você? Vai, manda uma prévia então Fica aqui, paradinho aqui, ó Aqui? Vou dar a prévia aqui Tá, vai Exato Ó, tô olhando aqui Sim Mano do céu Oxi Ó, tá bom, vamos fazer o seguinte então Então, você tem 100% de certeza que o seu hack é melhor do que o de comando Sim, claro Então, se eu ganhar com o meu hack de comando Você me manda aquela bonetinha Doppler que tá no seu inventário? É sério? Tá, mas e se eu ganhar? Se você ganhar, eu te mando outra bonetinha Doppler Aí você junta as duas e pega uma faca melhor Demorou então? Vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos jogar uma primeira só de Jiggle Quem ganhar pode escolher se na de Riffle, que vai ser a segunda Quer jogar de AK ou de M4 E a última vai ser de Alpe, porém eu vou ganhar de Jiggle E vou ganhar de Riffle, não vai precisar ainda a terceira Sem muita rolação, rapaziada Vamos começar aqui essa brincadeira Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a calda do cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Link está na descrição Valendo, rapaziada Começou X1 Cachorro, verso Paulinho Primeiro só de Jiggle, lembrando Já vi onde o cara está, mais ou menos Aí, ó Mano, você não vai vencer Você não vai vencer Mano, o comando de aimbot do CSGO É 500 vezes melhor que o Que o qualquer hack aí, mano Tô falando sério, cara Você não vai vencer, viado Não, então Caraca, porque eu já tomei da mão Não vai Mano, ou você mata de primeira Tipo, eu dei a cara Você tem que matar Porque se eu souber onde você está, mano É só dar uma bala e já era, viado Sério, que verdade Bom, mas esse comando aí Ele puxa igual aimbot? Não, ele não puxa Eu tenho que mirar perto Eu tenho que acertar É, aí, ó Mas se eu vir onde você está, já era Se eu vir onde você está, já era Esse comando de aimbot aqui É complicado, galera Eu vou deixar o comando aí agora na tela E também no comentário fixado, beleza? Lembrando que Para o comando funcionar, você tem que ativar O server and running shots Tem isso aqui, tá? Vai estar com medo Sem wow é difícil, tá, mano? Sem wow é difícil Se eu tivesse com wow, você já tinha tomado umas balas Eita Ah, mano Que isso Eita Mano, dê a volta no mapa O complicado é que fica todo estranho o boneco, mano Você fica... Sei lá, mano Sem corpo Bagulho estranho Mas se você fizer um pontinho, tá bom, Paulo Aí, ó Falei Se você fizer um pontinho, tá bom, mano Faz um pontinho só Um pontinho só, hackzão Um pontinho só Ó, galera Se eu ganhar de zero Vamos fazer o seguinte Se eu ganhar de zero aqui o de Jiggle Vai todo mundo lá no canal dele Comentar Hack new beta Exatamente como eu estou na tela agora Hack new beta Cadê a carinha? Ai, caraca Eu dei um pinão agora Ai Ô Você perdeu a chance Você perdeu a chance agora Pegou costal, mano Que isso, véi Tá louco, mano Pegou costal Mano Aí você vacilou, cara Aí eu já te vi Aí eu já te vi Pulou na direita Eu já vi Peguei no bunny O hack que a Valve mesmo desenvolve É muito OP Acho que faz sentido pra vocês Né, ponto decisivo Lembrando que é casual, tá Ai, casalzinho Sim, imagina Três compisão Esse sem o Imbot Eu pegava E aí, rapaziada Como eu ganhei esse daqui Eu posso escolher esse agora No Diffle Eu quero de AK Ou de M4 Pra dar chance Pro mongrau Até porque ele tá, né De Com 100 de ping Eu vou de M4, Paulo Então pode colar aí no TR Demorou? Pode colar aí no TR Tá valendo, hein Conseguiu comprar AK Sim, sim Ai, caraca Eu já tô ganhando Tomei uma ganha na boca Ai, 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 ai Olha isso, mano O cara O agulho fica muito estranho Fica um boneco Essa é a desvantagem do Imbot e da Valve Né Fica todo Opa Já vi a direção que você tá Ai, caraca Aqui a bola vai pegar, mano Mano Eu só preciso descobrir onde ele tá, rapaziada Só que eu deveria ter Só que eu deveria ter Eu deveria ter que pegar a AK Não, acho que o bagulho tá pesado aqui Tá, não, graças Não vai a Roma E eu peguei a AKzinha agora Quem tem pressa não vai a Roma Tira a AK do pai Mano, agora a AK vai ser complicado pra ele Porque, assim A vantagem do Imbot e da Valve É que o bagulho pega por trás da parede e tudo, mano Isso que é o complicado Ai, não pegou Teps Não pegou Teps Teps Caramba, velho E o freitinho, o bagulho não pegou Ficou triste Sentiu o screen agora, mano Que alta Opa, já vi Já vi Já vi, mano Paulo Tô sentindo alguma coisa aqui estranha, mano Acho que o Boltz tá entrando no meu corpo Vou dar um spray Ai Mano, o Boltz entrou no meu corpo Tive que dar o spray do Imbot Que isso, mano Ó Ou você tira essa AK de mim, irmão Ou então Fazer uma brincadeira aqui com a rapaziada Se liga Pra vocês verem a força do Imbot do pai, ó One bullet One bullet, rapaziada É só jogar na cama que o bagulho aqui vai ser One bullet Que que é isso, mano One bullet One bullet Rapaziada, vou dar um tutorial aqui de como humilhar um hack O cara tá de AK E o pai aqui, mano De espada Opa Ah, vai tomar no banho Não é possível, tio Que o Cheater é tão bom assim Acho que alguém vai ganhar uma bulletinha dopler aqui, mano Acho que alguém vai ganhar uma bulletinha dopler aqui, mano Ai, no ar Nilma entrega a AK Nilma entrega a AK Agora estamos de volta perejando Caraca, tá Agora o pai de M4 vai ter um pouco de dificuldade Isso daí é um pouco Não, mano Ah, mas eu não vou conseguir pegar Não vai pegar É Vamos lá Nós temos que morrer longe, é isso É, então Último round Último round Ui Ai, uau Peguei a bang e não peguei o bagulho, mano Mano, o bagulho não pegou Cheater Vamos fazer a última aqui de AWP, Paulo Só pra, mano Só pra vocês verem Quem que vence daqui, mano Ah, vale pistola? Tá bom Sem pistola, sem pistola Vamos ali AWP Ah, o pai não sabia Mas tudo bem Tá, tá, tá Não, só pode usar pistola uma vez Aí, eu já usei a minha Sem liga e pesa da sua Se não vai ficar OP, mano O cara tomou 82, tio É, eu já ganhei uma bonitinha Doppler, rapaziada Acho que ele até se esqueceu desse detalhe Que a única A única faca dele o cara já perdeu A única faca que o cara tinha Ele vai ter que mandar pro pai Eita, preula Da onde veio essa bala aí, mano É, o de AWP é mais equilibrado, mano De verdade Mano Se eu ver onde você tá, cara Já era, mano De verdade Ai, Nilbetão, Nilbetão Nilbetão, Nilbetão Oxi Eu vou de scout Sai, scout Scout o bagulho é maior OP, mano Ah, não Que que é isso, safado Você tá de AWP, né, safado Não, lógico que não Você lembra Acho que eu ia usar o AWP Bagulho é só Só o tap da AWP Eu esqueço, mano Que vai ficar parado Da porra Tomou varado Bagulho, mano É muito OP, cara Que isso Bane mais aimbot Acho que é a combinação perfeita Eu nunca vi uma combinação tão boa, mano Ixi Bugou Ah, não Safado Ó, tá aí uma vantagem Do hack da Valve Ele não desconfigura nem buga Diferente desse hackzão caseiro Que você baixou Ai, amigão Ai, amigão Easy Quero ver, Paulinho Quero ver, Paulinho Quero ver, Paulinho Você é um pinão Você é ruinzão, irmão Eita, no Scorp, mano No Scorp, mano No Scorp, mano Ah, mano Caramba, velho Caraca Não sei que bagulho tava isso Caramba, mano Perde o peso que o carinha ligou, uau Liguei nada Mano que varado Mano que varado Mano que varado Hora de ganhar uma baionete Agora, rapaziada A hora que eu mais gosto Vamos pedir aqui a faquinha pro Paulo Esse New Beta Geral Comentando lá no vídeo dele Paulinho New Beta Posso mandar propostinha, Paulo Vai ter que aceitar, hein, mano O cara nem sabia Inventário dele Baioneta Doppler Realizar proposta Se você puder aceitar aí agora Pra galera ver Chegando no meu inventário Pra provar que não é fake Enfim, rapaziada Tem aqui um spoiler De um vídeo futuro De um vídeo que já aconteceu, né Sei lá Chegou a baionetinha E é com essa linha da baionetinha Ô, mano Fez e dois ainda, hein, mano Da hora, cara E é com essa linha da baioneta Fez dois Que eu finalizo o vídeo Lembrando 10 mil likes 24 horas Tem sorteio do Magoac Manoais Pra participar do sorteio Dá like nesse vídeo Se inscreveu no canal Se inscreveu no canal do Paulo Dá like no vídeo do Paulo E comentar aqui Deve ser comentado, né Agora não é pra comentar Porque você já viu quem ganhou Enfim, comenta aí Qualquer Quem você acha que ia ganhar E é isso aí, rapaziada Lembrando que no canal Qual é o showroom337 Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho Porque todos os dias Às vezes atrasa um pouco o vídeo Mas todos os dias À noite tem um conteúdo novo Do CSGO aqui Tem uns chances que você vai gostar E é isso aí Eu e o Revolvim por aqui Até o próximo vídeo No canal do Cachorro1337 Falou E o pau não se abençoe Tchau 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 Tchau